A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não me faz medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não me faz medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As bradinhas do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazer a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um milho comigo Mas não me deixe cenar na poltrona nos dias de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Com o agiluco é pela paz que eu não quero seguir admitindo A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não me faz medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem te diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As brades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazer a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faça um milho comigo Mas não me deixe cenar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Com o agiluco é pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo, faça um milho comigo Mas não me deixe cenar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Com o agiluco é pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir Não quero seguir admitindo Minha palma tá armada e apontada para a cara do sossego Johnny Brando, minha alma do Rafa Aplausos 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 Aplausos